Pois é, gente. Voltei aqui e vou mostrar pra vocês aqui que eu tenho que lavar um monte de vasilha. Um monte assim, né? Até que tá pouco, porque ontem à noite eu deixei a cozinha quase pronta, né? Eu não tô deixando montar muita vasilha, não, porque, meu Deus do céu, fala sério. Aí eu vou guardar essas vasilhas aqui, tá? Vou fazer almoço, vou mostrar tudo pra vocês. Agora são 9h49, tá? Vou mostrar tudo pra vocês. Vou fazer um frango. Não sei se vou fazer ele cozido, ou frito, ou assado, tá? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. Compartilhar, se inscrever, que é o mais importante, pra você não perder nenhum vídeo que eu estou postando aqui, tá? Então bora lá, hein? Então bora lá, hein? Então bora lá, hein? Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí